A gente está procurando e precisando de um emprego e para não deixar as oportunidades passarem, sempre a gente traz aqui essas vagas de emprego para você que se candidatar. O Adriano Regis está chegando com a gente com mais informações sobre essas vagas, né Adriano? É com você. Com toda certeza, Thais, a notícia é para você que está aí agora. Se você está em casa, debaixo das cobertas, aproveita a sua mordomia, gente, mas não vai cochilar não. Principalmente se você estiver participando de um processo seletivo ou estiver pleiteando um, porque as dicas que a gente vai dar aqui agora são preciosíssimas. Está ao vivo com a gente a psicóloga especialista em recursos humanos, Cíndia Bressan. Muito bom dia, Cíndia. Não adianta sair disparando o currículo à torta direito sem antes checar o que está naquele currículo. A questão não é necessariamente a quantidade, sim a qualidade. Bom dia. Bom dia a todos, exatamente, Adriano. A ideia é que a gente possa moldar o nosso currículo para as vagas disponíveis, trabalhar a nossa presença agora nas redes sociais de currículo, como o LinkedIn. Ter muito cuidado com as palavras-chave que a gente vai colocar para que o currículo seja atraente, não só para o selecionador presencial, vamos assim dizer, ter aquela pessoa que está lendo o seu currículo, mas também porque ele pode sofrer uma busca por inteligência artificial e aí é preciso você tomar alguns cuidados. Que tipo de dica, ou Cíndia, bem prática, que você considera essencial, de repente, na escolha, na qualificação de um currículo? Primeiro, ele precisa ter um objetivo claro, que é a área que ele quer trabalhar, o nível do cargo que ele quer trabalhar. Ele também precisa ser um currículo clean, limpo, que a gente bate o olho como selecionador e fala, olha, ele tem essa formação, por isso ele quer trabalhar neste cargo e ele tem essas experiências. Então, é importante que a pessoa seja objetiva, genuína, só coloque no currículo aquilo que de fato ela tem para entregar e aproveite também todo esse momento de isolamento e de crescimento online para se capacitar, fazer cursos, participar de eventos e estar mobilizando e movimentando o seu currículo. E apesar de a gente estar vivendo uma pandemia, você estava me explicando que o momento agora é muito promissor, por quê? Sim, nós estamos vivendo desde a semana passada um reaquecimento de vagas, inclusive surgimento de vagas para você trabalhar home office. As empresas estão reabrindo, a gente vai ter aos poucos uma reaceleração da economia e de vagas e etc, talvez numa outra configuração, mas então é importante ficar atento que haverão grandes possibilidades de recolocação daqui para frente nesses próximos um, dois, três meses. Sim, de novas experiências até apareceu no mercado, como por exemplo a suspensão dos contratos de trabalho. De que forma eu devo comunicar isso no meu currículo, no caso de uma futura proposta, apresentação, isso tem que acontecer ou não? O que mudou em relação a esse período que a gente está vivendo agora? Olha, um currículo pode sempre ser transparente e genuíno. Então, se o meu motivo de saída do último emprego ou se eu estou trabalhando, mas estou com um contrato suspenso e por isso eu estou procurando outra oportunidade, eu posso sim colocar esse motivo de saída lá no meu currículo. Abaixo, na minha experiência profissional, eu coloco meus principais resultados e atividades e logo abaixo eu também posso colocar o meu motivo de saída ou explicar a situação que eu vivo no meu contrato de trabalho atual. Perfeito, o Theo tem uma colocação, Theo? A gente sempre traz informações aqui, né, Thaís, a respeito de como se vestir, se vai usar muita maquiagem, pouca maquiagem. Aí me ocorreu a seguinte pergunta, vai fazer uma entrevista de emprego à distância, Adriano, tem alguma regra de etiqueta específica? Tem que aparecer lá na câmera do celular de terno, gravata, perfume? O que tem que fazer? Ou pode estar com uma roupa mais de casa mesmo, afinal de contas o candidato está em casa? Boa pergunta, hein, Theo? O Theo pergunta lá do estúdio, professora. Eu tenho uma entrevista em relação a uma entrevista à distância, que é o que tem acontecido agora em relação às medidas de distanciamento social. Às vezes antes tinha aquela preocupação, as meninas, eu vou retocar a minha maquiagem, não vou, de que forma vou pentear meu cabelo, que perfume eu vou usar. E em relação a esse momento que eu estou ali em casa e participando desse processo seletivo, com orientação para essas pessoas. O que muda? Tem que estar de terno e gravata ou mais descolado porque eu estou na minha casa? Olha, na verdade você tem que se vestir de acordo com a cultura da empresa, então com certeza você não vai estar em casa de terno e gravata, mas você tem que se vestir de uma forma mais formal, vamos assim dizer, afinal é uma entrevista de emprego. Mas o que muda mesmo é que você tem que dominar a tecnologia. Então você tem que conhecer as plataformas, treinar na plataforma que vai ser feita a entrevista, para que você possa aproveitar o curto espaço de tempo de uma entrevista e se apresentar, e dar o seu melhor, e realmente mostrar que você é qualificado, que tem um perfil para aquela oportunidade. Síndia Bressan, psicóloga e especialista em recursos humanos. Muito obrigado por essas dicas preciosas, por esse bate-papo gostoso com a gente aqui no Bom Dia Goiás. E é isso, então, Theo, Thaís, é o momento, sobretudo, de ficar online, em todos os sentidos, não só na internet. Vamos ficar ligados. Obrigada, Adriane. Para a gente testar aí essas habilidades, essas dicas que ela trouxe para a gente, a gente já traz agora as vagas de emprego para você que estão disponíveis no mercado. Quem quer trabalhar como técnico de enfermagem do trabalho, tem oportunidade também para auxiliar de planejamento de manutenção, essa vaga para pessoa com deficiência, e também para trabalhar como enfermeiro da ACCG. Para você se candidatar para essas três oportunidades, você envia seu currículo, pode entrar em contato pelo telefone 985-23-0289, ou enviar o seu currículo para o e-mail currículos.com.br. Bate uma foto aí da tela, se você perdeu algum dado ou não conseguiu anotar. Ok? Vamos passar para a próxima oportunidade. Aqui a gente tem vaga para auxiliar de cozinha. Para essa vaga, você encaminha o seu currículo para rh-1890-bistro.com.br. Tem oportunidade também para encanador, para trabalhar em Goiânia e também na cidade de Lusiânia. O currículo deve ser enviado para o número 999-43-6810. A gente deixa a página aqui para você tirar uma foto, se atentar aqui para os dados, e vamos trazer logo as próximas oportunidades. Tem vaga também de estágio, viu? Para quem está cursando engenharia, para atuar em Senador Canedo. Se você quer estagiar nessa área, envia seu currículo para cielt.rh.terra.com.br. Tem estágio também para engenharia civil e para administração. Você envia seu currículo para o número 98273-8681. Boas oportunidades, a gente fica aqui na torcida para que você consiga se encaixar na melhor vaga possível.